Os avisos estão prestes a ocorrer e será tarde demais para a humanidade. Após o primeiro aviso, os outros seguirão em breve. Os homens terão tempo para se converter. Este tempo que estamos vivendo agora neste momento é um período de graça e de conversão. Por isso Nossa Senhora nos convida a conversão e a reconciliação urgentes. O convite à oração e à penitência visa afastar os males e a guerra e sobretudo salvar as almas. Segundo a Vidente Miriana, estamos próximos dos acontecimentos previstos pela Virgem Maria. Em nome desta experiência, a Vidente Miriana diz a toda a humanidade, Converta-te o mais rápido possível. Abre o teu coração a Deus. A Vidente Miriana, em seu testemunho, ela será uma confirmação de que as aparições É um incitamento à conversão do mundo. E após esses eventos, esses segredos, o sinal visível virá para o local das aparições, Que é o Monte Pudiborde, para toda a humanidade. O sinal será dado como testemunho que as aparições são autênticas e também um convite à fé. O nono e o décimo segredo são muito sérios. E a Vidente diz que é um castigo pelos pecados do mundo. O castigo será inevitável, porque a conversão de todo mundo não é esperada por Deus. A punição, ela pode ser mitigada através de uma oração profunda e através da penitência. Mas ela não pode ser totalmente evitada. O mal que ameaçava o mundo, de acordo com o sétimo segredo, foi cancelada. Graças à oração de muitos fiéis e também ao jejum, diz a Vidente Miriana. Por isso Nossa Senhora, ela continua a convidar todos à oração e ao jejum. Você se esqueceu que com a oração e o jejum, pode-se evitar a guerra e suspender as leis naturais, diz Nossa Senhora em uma de suas mensagens. Além de uma mensagem que é bem essencial, A Vidente Miriana disse que teve, no ano de 1982, uma aparição, onde se lança raios de luz sobre toda a história da igreja. A Vidente conta que, em uma aparição, Satanás se apresentou como Nossa Senhora. Satanás pediu a Miriana que renunciasse a Madonna, ou seja, a Nossa Senhora, e o seguisse. Porque ele faria feliz no amor e na vida, enquanto Nossa Senhora, ela teria que sofrer, disse ele. A Miriana o empurrou e, imediatamente, Nossa Senhora, a verdadeira Nossa Senhora, não o inimigo, apareceu. E o inimigo, ele desapareceu assim que Nossa Senhora apareceu à Vidente. Nossa Senhora disse à Vidente Miriana o seguinte. Desculpe-me por isso, mas você deve saber que Satanás existe. Um dia ele se apresentou perante o trono de Deus e pediu permissão para tentar a igreja por um determinado período. Deus permitiu que ele atestasse por um século. Este século está sob o poder do inimigo, Mas, quando os segredos que lhe foram confiados forem cumpridos, Seu poder será totalmente destruído, diz Nossa Senhora. Ele já começa a perder o seu poder, e ele se torna cada vez mais agressivo. Ele destrói casamentos, levanta discórdia entre os padres, Cria obsessões, assassinados, tudo de ruim. Você deve se proteger com a oração e o jejum, especialmente com a oração comunitária. Leve símbolos abençoados com você, uma medalhinha, um crucifixo, abençoado para sua proteção. Coloque-os em sua casa e retome o uso da água benta. Em uma mensagem do dia 15 de agosto de 1985, Que foi recebida pela vidente Miriana Dragicevic, Justamente a mensagem da Assunção, foi no dia da Assunção, em 1985, se não estiver enganado. Que Nossa Senhora diz o seguinte, Aí Nossa Senhora olhou para a vidente Miriana e disse essa mensagem também, na mesma mensagem. Meu anjo, ore pelos não-crentes. As pessoas vão arrancar os cabelos. O irmão vai suplicar ao irmão, A amaldiçoará sua vida passada, Porque viveu sem Deus. Eles vão se arrepender, mas será tarde demais. Agora é hora da conversão. Depois de quatro anos, desde que vos exorto, Ore por eles. Convide todos para rezar o rosário, disse Nossa Senhora. Em uma mensagem do dia 25 de outubro de 1985, Miriana disse que Nossa Senhora apareceu, Lhe cumprimentou e disse, Louvado seja Jesus. Então ela falou dos não-crentes. Nossa Senhora disse à vidente Miriana, Eles são meus filhos. Eu sofro por eles. Eles não sabem o que os espera. Você tem que orar mais por eles, Disse Nossa Senhora, a vidente Miriana. Rezamos com ela, nessa mensagem, No dia dessa mensagem, Pelos fracos, pelos infelizes, Pelos abandonados. E após a oração, Nossa Senhora nos abençoou. Então Nossa Senhora, nesta aparição, Ela me mostrou como num filme, A compreensão do primeiro segredo. A terra estava desolada, Disse a vidente Miriana. A convulsão de uma região do mundo, Ou seja, Uma grande agitação em uma região do mundo. Mas, a vidente sabe que região é essa. Mas ela, claro que não vai informar, Porque faz parte dos segredos, né? Especificou a vidente Miriana, E ela chorou muito, Quando Nossa Senhora mostrou isso. Aí a vidente perguntou à Nossa Senhora, Mas por que tão cedo? Nossa Senhora disse, Existe muitos pecados no mundo. O que fazer se você não me ajudar? Lembre-se que eu te amo. A vidente disse, Como pode Deus ter um coração tão duro? Nossa Senhora respondeu, Deus não tem um coração duro. Olha ao seu redor e veja o que os homens estão fazendo. Então você não dirá mais que Deus tem um coração duro. Quantos são os que vão à igreja como a casa de Deus, Com respeito, com uma fé sólida e no amor de Deus? Muito pouco. Este é o momento de graça e conversão. Deve ser bem explorado. Disse Nossa Senhora. E todos nós sabemos, meus irmãos, Que o Padre Perta foi o escolhido pela vidente Miriana, E aprovado por Nossa Senhora, Para revelar esses segredos ao mundo. Três dias antes de cada segredo, O Frei Perta irá falar sobre o segredo subsequente, O próximo segredo, e assim sucessivamente. Então é isso, meus irmãos. Nossa Senhora nos alerta, Que devemos, primeiramente, Primeiro lugar, Nossa Senhora já está há 40 anos em Medjugorje, Levando as mensagens, Pedindo conversão, penitência, oração, jejum, Leitura da Bíblia, Eucaristia, confissão, As cinco pedrinhas de Medjugorje, Que todo mundo já conhece. Mas tem muita gente, Que ainda não conhece Medjugorje. Então qual é o papel da gente? É divulgar essas mensagens de Nossa Senhora, Divulgar o que é que os videntes estão falando, Até porque os videntes eles falam croata, Outras línguas também eles falam italiano, Inglês. Mas a gente, Da língua portuguesa, A gente precisa também fazer esse trabalho de evangelização, E alertar o mundo inteiro. Tem outros países, Que falam a nossa língua portuguesa, E a gente precisa alertar esses irmãos. E como é que a gente faz para alertar? Compartilhando este vídeo. Você compartilhando este vídeo, Além de você compartilhar, Você está orientando, Outras pessoas, Para os eventos futuros, Que esses segredos vão causar a humanidade inteira. Muita gente vai se preparar, Muita gente vai se converter, Muita gente vai ouvir, O que Nossa Senhora tem para falar em Medjugorje. Isso é um grande, Um ato de misericórdia. Porque se você está compartilhando, Algo que Nossa Senhora está avisando, Que vai acontecer no futuro próximo, Que são esses segredos. A vidente Miriana já disse, No primeiro segredo, A terra estava desolada. O que é uma terra desolada, meus irmãos? Uma terra acabada, Sem ninguém, Silêncio total, A terra estava desolada, E existia uma grande agitação, Em uma região do mundo. Que região é essa? Eu não sei. Porque faz parte dos segredos. A vidente Miriana, Com certeza, Ela já sabe do que se trata. Porque Nossa Senhora mostrou. Mas a gente ainda não sabe. O papel da gente é, Seguir uma vida de santidade, Fazer o que Nossa Senhora está, Falando em Medjugorje, Que é para o nosso próprio bem. Nossa Senhora não veio aqui, Em Medjugorje, Desceu do céu à terra, Para espalhar terror para ninguém. Pelo contrário, Nossa Senhora veio, Nos alertar, Porque a humanidade, Meus irmãos, Está muito pecaminosa. Isso a gente já sabe, Para onde a gente olha hoje em dia. É pecado, É pessoas mal vestidas, Pessoas sem educação, Pessoas que não tem, Trajetos de vida cristã, Não sabe se comportar como um cristão. São pessoas até, Pode até ser que sejam batizadas, Mas são pessoas que estão vivendo uma vida, Pagão, Uma vida sem Deus, Uma vida sem luz. Porque quem vive sem Deus, Vive sem luz. Então compartilha esse vídeo, Divulgue, Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe, Divulgue, Comente, O que foi que você achou dessa palestra da Vidente Miriana? Que é muito interessante. Eu acho maravilhoso, Maravilhosas essas palestras dos Videntes, Porque eu fico sabendo realmente, O que é que Nossa Senhora, Qual o projeto de Nossa Senhora em Medjugorje. E você compartilhando, Você também divulga, E outras pessoas, Também ficam sabendo das mesmas coisas, Que a gente já sabe. Então, A gente alerta, Divulga, As mensagens de Nossa Senhora, E evangeliza. Porque a partir do momento que a gente compartilha, A gente curte, Comenta, A gente também está evangelizando outras pessoas. E é isso que Nossa Senhora quer, Essa corrente de amor, Essa corrente de carinho, Misericórdia, De caridade para com nossos irmãos, Na verdade, Nossa Senhora te abençoe, Nossa Senhora te proteja, Te dê muita paz, Tá bom? Rezo por todos, Vocês aqui do meu canal, E também rezo por mim, Por esse trabalho de evangelização. Deus abençoe, Até o próximo vídeo, Se Deus quiser. Olá, Se você gostou deste vídeo, Eu lhe convido, A se inscrever no meu canal, A tocar o sininho de notificações, Pois, Nossa Senhora vai ficar muito feliz, Por você fazer parte desta família, Este canal, Que é consagrado, A Santíssima Mãe, E ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você receberá, As mensagens de Medjugorje, Também algumas palestras traduzidas, E histórias sobre Medjugorje, E a vida dos santos. Se você gosta, Desse tipo de conteúdo, Venha, Faça parte da minha família, Aqui, Também a sua família. Deus te abençoe.